Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como adicionar cartão no iPhone. Eu vou te mostrar passo a passo nesse vídeo como cadastrar cartão no iPhone, que eu vou estar mostrando aqui passo a passo, clique a clique, como adicionar cartão no iPhone. Galera, a única coisa que eu vou pedir pra vocês é só pra deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação. Se esse vídeo te ajudar, se você conseguir adicionar o cartão aqui no seu iPhone, deixa aqui nos comentários que esse vídeo te ajudou pra que outras pessoas consigam ter acesso a esse vídeo e que venha também conseguir cadastrar o cartão no iPhone através desse vídeo. Então se funcionar pra você, deixa aí nos comentários, tá bom? Bom pessoal, primeiramente o que você tem que fazer pra adicionar o cartão no seu iPhone? Você vai fazer o seguinte, você vai procurar pelo ícone configurações, tá? Aqui no iPhone é ajuste, tá? Então você vai procurar aí pela opção ajuste e aqui pessoal, vocês vão digitar pelo pagamento, tá? Coloca assim ó, pagamento, beleza? Fazendo isso pessoal, vai aparecer aqui duas opções, tá? O pagamento e entrega e cartões de pagamento. É nessa segunda opção, cartões de pagamento, que você vai clicar pra adicionar o seu cartão no iPhone, tá? Então você vai clicar na opção cartões de pagamento. Francisco, não encontrei essa opção. Então entra na nossa loja de aplicativo, tenta fazer o download. De fábrica já vem essa opção aqui no iPhone, tá pessoal? Então é só você procurar, você vai encontrar, clica nessa segunda opção. E aqui pessoal, eu já cadastrei um cartão aqui no iPhone. Eu já tenho um cartão cadastrado, mas você pode cadastrar outros cartões se você quiser. Olha só galera, a tecnologia tá avançando demais. Hoje não é mais necessário você utilizar o cartão físico, então tudo pelo celular você consegue fazer hoje em dia, tá pessoal? Então tá muito avançada a tecnologia. Então aqui pessoal, já aparece a opção adicionar cartão, como vocês podem ver. O de vocês aí vai estar zerado, não vai ter nenhum cartão. O meu já cadastrei aqui o cartão da Nubank. Então vou clicar aqui pessoal, em adicionar cartão. E aí você clica na opção adicionar cartão aí. E você vai ser redirecionado pra outra tela aqui. Olha só pessoal, aqui aparece adicionar ao app carteira. Então galera, aqui já vem escrito, ó, mantenha todos os cartões, chaves e tickets que você usa todos os dias em um só lugar. Então aqui pessoal, vocês vão clicar nessa opção, ó, cartão de débito ou crédito. Então dá pra você adicionar cartão no iPhone, no débito ou no crédito. Você escolhe qual cartão você quer cadastrar aqui no seu iPhone. Então você clica nessa opção, cartão de débito ou crédito, beleza? Até o cartão transporte é possível também. Aqui pessoal, vai aparecer umas informações aqui, eu não vou ler isso aqui tudo, tá? Então é só clicar aqui em continuar. E aqui pessoal, vai fazer o seguinte, vai abrir sua câmera, tá? Vai abrir sua câmera e você pode apontar pro seu cartão. Francisco, eu quero inserir dados manualmente. Não tem problema, tá? É só você clicar na opção inserir dados manualmente. E aqui vai aparecer o nome de vocês. Você pode apagar, tá? E pode colocar o nome que você quiser. Por exemplo, lá eu quero colocar cartão 01, cartão 02, pra você ter ali um controle dos cartões que você tem adicionado aqui. Caso você for adicionar mais de um cartão aqui no iPhone. Então aqui você vai dar um nome pro seu cartão. E aqui abaixo o número do cartão, pessoal. Vocês vão colocar o número do seu cartão. Por exemplo, o cartão Nubank, por exemplo, pessoal, atrás dele tem o número do cartão. Francisco, meu cartão é de outro banco e não encontrei o número do meu cartão pra estar adicionando. Então você pode tirar a foto ou você pode, ou você pode estar entrando no aplicativo, tá? E estar pegando um cartão virtual ou através do aplicativo do seu banco. Se você for procurar, você acessa a parte de cartões que com certeza você vai encontrar o número do seu cartão pra você adicionar aqui, ok? Então vou fazer o procedimento aqui. Francisco, pode adicionar cartão virtual? Sim, pessoal. Sem nenhum problema. Você pode estar adicionando cartão virtual aqui. Não tem problema nenhum, beleza? Então vou fazer o procedimento aqui. Colocar o meu número do cartão e já volto com vocês. Então, pessoal, aqui agora eles vão pedir o código, né? A validade e o código CVV. Francisco, onde que eu encontro isso? Galera, atrás do cartão, se tiver o número do seu cartão aí, atrás do seu cartão aí, vai aparecer a data e o código CVV. Você coloca a data, o código CVV aqui e próximo passo, tá? Vou fazer o procedimento e mostrar pra vocês. Aqui, pessoal, vai ter os termos, tá? Você dá uma lida, tá? Caso você queira, beleza? Então é só clicar aqui na opção aceitar, tá? Se você estiver de acordo, é só clicar em aceitar e aguardar mais um pouco. Então aqui, pessoal, o cartão, ele já foi adicionado no nosso iPhone. Olha só, verificação do cartão. Escolha como verificar seu cartão para o Apple Pay. Então clica aqui em seguinte, ó. Clica em seguinte, tá, pessoal? E aqui vai ter opção verificar, tá vendo, pessoal? Aqui é só você verificar o seu cartão. Vou estar mostrando pra vocês aqui agora. Então aqui, galera, vocês podem estar verificando pela Nubank, ó. Tem o app Nubank, que, por exemplo, eu estou fazendo pela Nubank, tá, pessoal? Então aqui, pode ser que apareça opções diferentes, tá? Vai aparecer o nome do banco de vocês e aparecer aqui que você pode ligar pra Nubank, caso você queira. Eu vou fazer, pessoal, pelo aplicativo mesmo, ó. App Nubank. Vou clicar em seguinte aqui, ó. Caso você queira ligar, é só clicar na opção ligar ou você clica aqui nessa opção app Nubank e você consegue, ó. Seguinte. Pronto. Agora vai abrir o aplicativo da Nubank. Agora aqui já apareceu, ó. Confirme o cadastro no seu cartão na carteira Apple. Então, ó. É só você clicar em confirmar, tá, e colocar a sua senha aqui. Pronto, pessoal. Aqui já fechou, ó. Pronto. Seu cartão já está disponível para uso na carteira da Apple. Prontinho, pessoal. Acabamos de adicionar o cartão no iPhone. Então, ó. Se você ver, estava aparecendo verificar e agora não está mais a opção verificar, tá? Então está tudo certinho aqui agora, tá, pessoal? Ó. Aqui está os meus dois cartões, tá? Eu coloquei... Eu vou usar só um, né? Mas caso você queira adicionar mais, você pode adicionar sem nenhum problema, tá, pessoal? Então, assim que você clicar aqui no cartão, tem várias informações. Aqui também. Aí depois você dá uma olhada, dá uma vasculhada aqui e vai lendo, tá? Que você vai entendendo muita coisa, tá, pessoal? Não vou mostrar tudo como é que se faz aqui, porque senão o vídeo fica muito longo, tá? Então, pra agora é só você... Você consegue pagar por aproximação e maquininha. Você consegue fazer suas compras em loja física e está fazendo aí tudo o pagamento pelo seu celular, ok? Então, se você conseguiu, se você tem alguma dúvida, se você quiser que eu faça um outro vídeo, deixa aqui um vídeo específico que eu faço para estar ajudando vocês. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!